A situação nacional e os problemas do país que o país enfrenta não estão desligados de décadas de política de direita e das opções de excessivos governos que deixaram Portugal numa situação de dependência externa, atraso económico, injustiças e desigualdades sociais. Os trabalhadores e o povo enfrentam hoje problemas que marcam a realidade nacional. O aumento do custo de vida e a acelerada degradação das condições em que vivem os trabalhadores e as populações são problemas que contrastam com a concentração da riqueza, o acumular de lucros dos grandes grupos económicos. As opções políticas do Governo, ao convergirem com os interesses desses mesmos grupos económicos, são também razão desse contraste. Os grupos económicos aproveitam naturalmente a política de sanções e a guerra para especularem, acumularem lucros, tal como antes fizeram com a epidemia. Veja-se a situação dos combustíveis só na Galpo. A margem de refinação do petróleo passou de 6,9 dólares para 22,3 no segundo trimestre. Por que razão o Governo recusa o controle e fixação dos preços e aumentar salários e pensões? Ao fazê-lo, ao recusar estas medidas que se impõem, o Governo não só alinha com os objetivos dos grupos económicos, como impõe aos trabalhadores e ao povo que a sua perda de poder de compra, baixos salários e pensões e degradação das suas condições de vida, paguem e garantam os lucros desses mesmos grupos. Diz a bancada do PS, Sr. Deputado, Brilhante Dias, reduzimos o desemprego. Admitamos, só que não computou a frase. Devia ter acabado dizendo, reduzimos o desemprego, aumentamos a precariedade, que é hoje uma chaga social. Este caminho já o vimos no passado pela mão do PSD e do CDS, com o apoio da troika estrangeira e que o PS tanto dizia querer combater. Até quando, Sr. Primeiro-Ministro? Até quando vai o Governo insistir nesse alinhamento e nestas opções? É tempo de avançar com medidas de controle e fixação dos preços e com o aumento dos salários e das pensões. O mesmo se diga da necessidade de desenvolver a produção nacional, aproveitando recursos, apoiando os setores produtivos. A situação no setor agroalimentar é reveladora da dependência externa, do desaproveitamento de recursos e potencialidades produtivas, que é preciso pôr fim. Ao esmagamento dos preços pagos aos produtores e às dificuldades resultantes da situação de seca prolongada, acrescenta-se a especulação dos preços de bens alimentares e dos fatores de produção. É preciso defender a produção nacional e a soberania alimentar. Um país que não produz é um país condenado e sem futuro. E nós podemos produzir. Avançando para a aquisição pública de fatores de produção. Venda a preços controlados. Escoamento dos produtos a preços justos. Obrigatoriedade da sua compra pelas cantinas e refeitórios públicos ou empresas públicas. Alterar a lógica das ajudas públicas, ligando-as à produção e valorizando a pequena e média agricultura. Assim como é preciso apoiar a agricultura familiar, decisiva para a defesa do mundo rural, do ordenamento do território e da defesa da floresta. A medida mais eficaz para assegurar que o país está em melhores condições para enfrentar os problemas dos incêndios florestais. É preciso valorizar o preço da madeira. Ordenar a floresta. Garantir apoios públicos à pequena e média agricultura. O cadastro florestal, mas também o apoio aos bombeiros. É urgente e necessário garantir aqueles que perderam os seus bens, as suas casas, as suas produções, com os apoios idênticos aos que foram avançados nos incêndios de 2017. Ao mesmo tempo, há outros problemas cujas proporções atingem de forma dramática a vida dos portugueses. As dificuldades no SNS, da escola pública, são exemplos que confirmam que o tínhamos de razão quando denunciámos as opções do PS, incluindo a recusa em considerar as medidas orçamentais necessárias que permitissem a necessária resposta global aos problemas. Até quando vai o Governo recusar o investimento necessário nos serviços públicos, na valorização dos seus profissionais, no reforço dos meios e equipamentos, na criação de condições de organização adequadas a uma resposta de qualidade, de assegurar direitos e contribuir para o desenvolvimento nacional. Senhor Primeiro-Ministro, estas não são questões da espuma dos dias. São problemas profundos que o país enfrenta e que os trabalhadores e o povo sentem nas suas vidas. Era bom resolver estes problemas para que o povo voltasse a ter confiança em relação ao futuro.